O ex-secretário de Fazenda do Amazonas, Afonso Lobo, teve a prisão preventiva convertida para domiciliar. A decisão foi assinada pelo juiz federal substituto Leão Aparecido Alves, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Afonso Lobo deixou o centro de detenção provisória masculino pouco antes das 8 da noite desta quinta-feira. Segundo a investigação, Lobo recebia benefícios de Mohamed Mustafar, apontado como líder do esquema que desviou milhões da saúde pública para agilizar a liberação de pagamentos na Cefaz do grupo empresarial liderado pelo médico. O valor total de vantagens recebidas por Afonso Lobo seria de quase 2 milhões e 300 mil reais em espécie e ainda mais de 33 mil reais em vinhos, dados por Mustafar. E um adolescente foi apreendido nesta quinta-feira, ele e outros dois suspeitos que ainda são procurados cometiam furtos em casas do Nova Cidade. O adolescente apreendido não foi apresentado pela polícia. Ele e mais dois suspeitos furtaram a casa deste fotógrafo na Zona Norte. A porta estava arrombada, então a gente ficou muito preocupado. Quando eu entrei em casa, a gente viu que tinham levado televisão, as coisas do bebê. Eles levaram equipamentos fotográficos meus, boa parte foi recuperada, mas teve a televisão, a câmera e algumas outras coisas que eles não conseguiram recuperar até agora. Segundo a polícia, o trio é acostumado a cometer roubos e furtos nas casas do Nova Cidade para usar drogas. A polícia já identificou os outros dois criminosos. O menor que foi apreendido confessa a prática do crime e inclusive ele faz a identificação dos demais autores que serão posteriormente objeto de representação por prisão preventiva desta delegacia. A polícia recuperou a maioria dos objetos roubados, como lentes fotográficas, alguns itens do enxoval do bebê, a botija de gás e este teclado. O instrumento é de outra vítima e vai ficar no 15º DIP até o proprietário aparecer. Agora o esporte, você vai conhecer a história de um jovem que tem mais de 10 títulos como pugilista. E o amazonense que mora no Rio de Janeiro sonha ainda mais alto. O olhar é de quem viu que a vida poderia ser melhor longe daqui. Rio de Janeiro foi o lugar escolhido. Calil descobriu isso fazendo o que mais gosta, lutando boxe. Fui para o Campeonato Brasileiro em 2014, eu era um jovem ainda, muito novo. Mas eu fui muito bem preparado, me preparei bem para poder ir. E na semifinal o técnico da marinha chegou para mim e falou que se eu fosse campeão tinha gostado do meu potencial. E se eu fosse campeão ele me levaria também para lá no projeto de base. E foi o que aconteceu. O menino é dono de um futuro promissor. Ele tem mais de 10 títulos na carreira. Já são 3 anos longe da família. Mas também de conquistas, dentro do projeto de base da marinha, Calil virou sargento. Está entre os principais atletas. E é o número 1 da categoria até 91 quilos. Porque foi campeão brasileiro. Mesmo com a distância, ele segue os conselhos da mãe. Projetar o que ele quer na mente. Depois ele passa por um papel, coloca na parede e corre atrás do objetivo dele. E isso tem funcionado. Aliás, a família é só orgulho. Arley é o irmão mais velho de Calil. A gente como família fica muito orgulhoso dele, né? Porque querendo ou não, foi o sonho dele. A caçula da casa também se derrete pelo irmão. O que você fala para seus amigos sobre o seu irmão? Tipo, que ele é meu irmão, que ele ganhou vários campeonatos de boxe. O atleta está de férias aqui em Manaus e tem aproveitado para manter o ritmo ao lado de uma pessoa bem especial. O Calil chegou na Vila Olímpica com apenas 12 anos. Carlos Viola foi o primeiro técnico dele. Este treino marca o reencontro dos dois. Este é um roteiro de uma história quase perfeita. Que está apenas à espera de um desfecho feliz que pode ser resumido em duas palavras. Jogos Olímpicos. A famosa Olimpíada. O menino está sonhando com isso. Eu calmeixo, eu treino tanto para isso, entendeu? Então, com certeza, eu vou fazer de tudo para estar lá. O sonho dele e a grande chance de realizá-lo mexem com o sentimento do professor. Porque você vê um garoto sair, sabe assim, do nada, velho. E aí hoje, representando o país. E com essa chance? Muito bom, velho. Ele conseguiu. Aí, não sei se o coração do velho vai aguentar, velho. Para conseguir a vaga, Calil precisa ir bem nos Jogos Militares e Campeonato Brasileiro que serão disputados neste ano. Tudo só depende dele. Porque torcida tem de sobra. Não é só o sonho dele, mas o sonho de nós como pais. E estamos trabalhando para que isso aconteça, né? Então, eu oro. Que bacana, hein? Por hoje é só. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho